e fala aí galera estamos aqui com fazendo mais outro videozinho para mostrar para vocês nosso filhotinho de azulão aí e isso daí são dois da princesa quatro da kira eu coloquei eles num voador para ir cuidando aí da seringa né faz tempo já que eu tô cuidando estamos na luta aí logo mais já vou separar eles já estou tratando a seringa estão no voador grande aí aí para tratar na seringa depois eu vou passar eles para a gaiolinha de cada um deles aí é isso aí galera estamos na luta aqui cuidando nossos bichinhos para logo mais vamos tentar tirar mais um pouquinho para ver se vai dar certo aí sem meta quente é isso aí e falou galera